o microfone, né, para evitar ruídos, nós vamos, portanto, iniciar o nosso bate-papo, estava esperando aqui o nosso querido Daciso, de que ele fizesse aqui a apresentação da nossa querida, saudasse aqui a nossa querida Mites Lima Ribeiro, mas são 19 horas e 18 minutos, então como foi agendado, hoje nós vamos, na 44ª edição do bate-papo na sala de gestão de ideias, aprendemos um pouco a respeito do que é o despertar da consciência, e esse tema, portanto, vai ser desenvolvido por Mites Lima Ribeiro, para quem eu saúdo e duas boas-vindas, e que desejo aqui que boa sorte na condução desse tema, seja bem-vinda da Mites, fique à vontade, boa noite, fico com você agora. Boa noite, todo mundo está me escutando bem? Beleza. A gente deu uma introdução da última vez que a gente conversou, falando de uma maneira assim, bem abrangente, sobre o que seria para o século XXI, né, inclusive em termos espirituais, em termos de educação, né, e em termos da ciência como geral, e hoje a gente falando sobre o despertar da consciência, e antes de mais nada, quero dizer que esse caminho, o caminho do despertar da consciência, é um caminho muito difícil, é um caminho solitário, é um caminho de comprometimento, né, e também é preciso ter e desenvolver uma qualidade fundamental que muita gente hoje dispensa, que é ser verdadeiro consigo mesmo. Muitas pessoas desconsideram isso, é, tratam isso de uma maneira muito leviana, e elas se sabotam, né, continuamente se sabotam, continuamente elas enganam a si mesmas. Então, o primeiro critério é ser verdadeiro consigo mesmo. As pessoas podem achar que isso é fácil, não é, é extremamente difícil ser verdadeiro consigo mesmo, ou seja, não se sabotar, se colocar em checkmate sempre, para saber qual é o seu posicionamento em relação a todas as questões da vida, e tocar para frente em todos os seus sistemas, né, é um leque que se abre. Ninguém pode dizer assim, eu tenho minha consciência desperta, porque isso é um processo, é um processo longo, sem fórmulas mágicas e sem atalhos. Então, dois pontos fundamentais, nem existem fórmulas mágicas e nem existem atalhos, né, e a maioria hoje em dia quer só atalho, não quer desenvolver o esforço necessário para se burilar e se abrir a todas as realidades disponíveis nesse leque que é a vida, né, a vida é um leque. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa aqui, conversando com vocês, eu sou uma pessoa diferente da minha vida, eu sou uma pessoa diferente da minha profissão, não. Eu tenho que ser uma pessoa só, em todos esses segmentos, atendendo a todos esses segmentos, cada um de uma maneira adequada a eles, né, ou seja, eu tenho que ter coerência nas minhas ações, apesar de todas as escolhas, apesar de todos os enganos que podem acontecer, então eu preciso de manter uma coerência. No momento que eu tenho algum equívoco ou eu enveredo por alguma ilusão, eu tenho que reconhecer que eu enveredei por uma ilusão, por um caminho equivocado e voltar para me reorganizar, né. Então, por isso que é um caminho muito difícil e que requer que sejamos verdadeiros conosco, né. Esse é um ponto fundamental. Sem esse requisito, a gente não caminha muito para frente, tá. Então, o que é esse caminho? O que é esse caminho no despertar da consciência? Eu não posso dizer que minha consciência tem algum nível de desperto se, por exemplo, eu defendo questões que não são éticas, questões que não são humanas. Por exemplo, se eu começo a defender que as pessoas têm que ser exploradas no seu trabalho, eu não tenho um bom nível de consciência. Se eu jogo lixo no meio da rua de forma indiscriminada, eu não posso dizer que eu tenho consciência. Então, são várias coisinhas que se somam para formar um conjunto de coisas coerentes da vida, né. Apesar dos equívocos, apesar dos erros involuntários que possam vir a acontecer. Então, o primeiro ponto, não há fórmulas mágicas, nem atalhos, né. E depois, é um processo de autodescoberta. Esse processo de autodescoberta vai me demonstrar avanços e recuos, ou seja, eu posso dar três passos para frente e dar dois para trás, né. Posso me equivocar em um monte de coisas, mas no momento em que eu verifico que houve esse erro, esse equívoco, eu retomo o meu caminho. Esses deslizes, muitas vezes, são até educativos, para quem está se auto-educando, né. Está se reeducando continuadamente. Agora, o principal é, a cada dia, está aberto para ampliar o cone de percepção. O que é o cone de percepção? É uma coisa muito subjetiva, o cone de percepção. Por quê? Eu fiz até um desenho aqui. Acho que dá para ver, não dá? Essa percepção, ela é uma coisa extremamente subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela vai depender de variáveis, né, como a educação, a religião, o que a sociedade em que eu estou inserida define, e também as minhas experiências pessoais. Daí, eu vou ter, a depender dessas questões aqui, eu vou ter um nível de percepção. E todas essas coisas vão me remeter ao meu comportamento. Então, é uma série de questões. Mas eu vou ter aqui muito subjetivismo. Muito subjetivismo. Por quê? Eu posso ter um nível de educação bem diferente do meu vizinho. Eu posso ter uma religião muito diferente do meu vizinho. E eu posso ter um conceito de sociedade muito diferente do meu vizinho. E posso ter um comportamento muito diferente do meu vizinho. E ele é meu vizinho. Ele está grudado aqui junto de mim. Está dentro do mesmo contexto. Mas nós podemos ser muito diferentes. E a nossa percepção vai ser muito diferente de acordo com esses critérios. O critério da educação, o critério da religião, o critério da sociedade onde eu estou envolvida. E esses critérios todos aqui, inclusive minhas experiências pessoais, elas vão me dar um esboço do que eu sou como resposta que dou à sociedade e meu nível de consciência. Mas no momento em que eu me abro em relação à educação e procuro ter essa educação de uma maneira abrangente. Não só o nível de escolaridade, mas o nível de educação. Eu tenho tanto das minhas leituras, como dos cursos que eu vou fazer, como as vivências que eu estiver interagindo. Então eu vou trabalhar aqui a questão da educação. Essa sala de bate-papo, por exemplo, ela entra no item educação. Porque não é só coisas curriculares, são coisas extracurriculares. São questões que extrapolam a sala de aula, questões que extrapolam a educação que nós recebemos da família. E também entra no campo das nossas experiências. Como eu visualizo, como eu vivencio as minhas experiências? Qual é o critério que eu utilizo nas minhas experiências para que eu tenha algum microfone ligado? Como é que eu vivencio essas experiências de maneira tal que eu possa absorver e ampliar meu cone de percepção? Como eu vejo a vida, como eu encaro a vida? Isso daqui vai me dar um norte. E quanto mais eu elevo isso, eu vou ampliando meu nível de percepção e vou também modificando meu comportamento. Então isso aqui é uma coisa bem clara. Então o subjetivismo que existe é exatamente por conta dessas variáveis. E eu vou ter que trabalhar com todas essas variáveis. Todas. Eu vou ter que ressignificar muita coisa em relação à minha educação. Eu vou ter que ressignificar muita coisa em relação à religião. Eu vou ter que ressignificar muita coisa do que minha sociedade local define. Eu vou ter que ressignificar as minhas próprias experiências. E a gente viu aqui nas salas, em vários momentos, pessoas falando sobre algumas terapias, alguns tipos de tratamento. Todos eles são válidos de acordo com o que cada pessoa necessita, de acordo com o que cada pessoa também acredita e escolhe vivenciar. Ou uma terapia junguiana, ou uma terapia de regressão, ou uma terapia de família. O que for. O que for mais adequado para a pessoa. Tudo isso refere-se a tratar as minhas experiências passadas. De tal maneira que eu possa abrir a minha mente. E abrir o meu emocional para ter novos níveis de percepção. Novos níveis de compreensão em relação à vida. A minha vida, a vida do outro. Felizes são aqueles que aprendem com a experiência alheia. E Voltaire já dizia isso. Que eram pessoas sábias. Que aprendiam com a experiência alheia. E a gente só pode aprender com a experiência alheia se a gente leu alguma coisa a respeito disso. Quanto mais a gente abre os livros para estudar essas questões, mais a gente vai ter condições de ir abrindo a mente. É um leque que se abre. E que você começa a ver que a sua bolha, aonde você está inserido, tem um universo muito restrito que você precisa ir ampliando. Ampliando cada vez mais. E nada melhor do que, por exemplo, sentar numa mesa para negociar com pessoas diferentes. Aí você vai ter o universo de cada um na sua frente. E você vai ter condições de abrir a sua percepção em relação a outras realidades. Então, tudo isso entra nesse contexto. Então, nem tudo é tão simples como parece. Você vê que cada decisão que você toma, ou seja, decisão pessoal, ou decisão que afeta o coletivo, todas elas precisam de ter pensamentos plurais para que a gente possa avançar e ampliar o nível de percepção. Ampliar o nosso horizonte. ampliar o nosso entendimento em relação a várias realidades que poderão estar acontecendo em relação ao mesmo assunto, ao mesmo problema que precisa de uma solução, por exemplo. Então, isso chama-se ampliar o cone de percepção. E a gente só vai fazer isso se a gente mantiver a mente aberta. Eu me lembro que eu tinha um preconceito, mas isso foi incultado em mim por conta da religião onde eu fiquei, onde eu fui praticamente obrigada a entender daquela maneira. Eu entrei aos nove anos de idade. E eu tinha um medo, eu tinha preconceito. E isso foi sendo quebrado. Isso foi sendo quebrado. Eu precisei de romper com esses paradigmas, romper com esses entendimentos equivocados, segregacionistas. Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra no Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande. E quando eu entrei, eram vários ônibus e micro-ônibus que levavam as pessoas que davam palestras, que ministravam palestras. E quem sentou junto de mim foi exatamente um senhor, um jovem senhor, ele tinha uns 40 e poucos anos, e ele era médico e era um bandista. E ele extremamente educado. Eu notei que ele poderia ser de alguma religião afro, porque ele estava todo vestido de branco e tinha uma espécie de um turbante na cabeça, né? E aí ele começou a conversar comigo, o trajeto era longo, mais ou menos uma meia hora. E ele ficou conversando comigo, e aí eu comecei a perguntar a ele como funcionava a religião da Umbanda. E ele começou a me explicar aquilo ali, e eu comecei a fazer vários paralelos. E vi que existiam interseções muito grandes em relação ao que se dizia do cristianismo, Harikrijan. Eu comecei a fazer umas interseções do que ele dizia. Por quê? Porque eu precisava quebrar aquele paradigma, eu precisava quebrar aquele preconceito. Não era o que me disseram, era totalmente diferente do que me disseram. E eu precisava ficar atenta a isso aí. Isso aí é um exemplo só, em relação a inúmeros exemplos que a gente tem. Outro grande preconceito que eu quebrei, eu estava indo para Palmas, no Tocantins, para participar de um encontro que chamava-se Movimento pela Vida. Esse encontro é semelhante ao da Nova Consciência em Campina Grande, aqui na Paraíba. E eu tinha muita reserva, eu não vou dizer preconceito, mas eu tinha muita reserva em relação a uma senhora, xamã, que ela tomava muito ayahuasca. E tinha no espaço dela essa prática de levar as outras pessoas a tomar ayahuasca. E aí eu encontrei com ela no aeroporto. Eu falei, pô, ela vai também para o mesmo encontro que eu. Aí fui falar com ela, né? Ela falou, ah, tudo bem e tal, você vai pegar o voo e tal. Ela disse, não, eu vou no avião e tal. Mas chegaríamos numa diferença de 20 minutos lá no destino, mesmo a gente em companhias diferentes. Cargas d'água, a pessoa que foi buscá-la era a mesma que ia me buscar. Então eu cheguei um pouco antes, ela chegou depois, 15, 20 minutos depois, e a gente foi para o mesmo local onde nós iríamos ficar hospedadas. E ela ficou hospedada no mesmo quarto que eu, então eu tinha que dormir com ela. E isso fez com que eu começasse a compreender o lado dela. Porque ela incentivava as pessoas a tomar o chá, porque ela fazia aquela ritualística no espaço dela, que eu achava que era uma coisa restrita demais e que não era para todo mundo tomar. Eu comecei a entender isso aí. E engraçado é que nas noites do encontro, eu colocava tarô para o pessoal do encontro mesmo. Era a trupe que dava as palestras, viu? Não era o pessoal que ia participar assistindo ou recebendo as orientações. Não era. Eram as pessoas mesmo que estavam ministrando o curso que se reuniam no quarto da gente. Parecia que a gente era o Mel e eles as abelhinhas para o Mel. Num quarto, onde só tinha nós duas, tinham 23, 24, 25 pessoas para conversar com a gente. Só os palestrantes. Era gente Hare Krishna, era gente muçulmana, era gente tudo quanto era denominação para conversar com nós duas. Eu que era da área mais, assim, do pensamento, da filosofia, e ela era a parte xamânica. Então, tanto ela botava o tarô xamânico para o pessoal, como eu colocava o meu tarô, que eu gostava. Eu levei uns três tipos de tarô. E aí a gente ficou conversando. E a noite entrava dentro e a gente conversando, conversando, conversando. E isso rompeu a minha reserva que eu tinha em relação ao tipo de trabalho que ela realizava. Então, para que a gente possa ter essa ampliação da nossa percepção, é preciso rasgar esses véus, rasgar esses preconceitos, essas reservas, e coisas que a gente acha que é uma coisa e na verdade não é. Não é o que a gente pensava. É um caminho sério, é um caminho que as pessoas estudaram para trilhar, etc, etc, etc. Como no caso que eu citei também de estar lá em Minas Gerais, e o rapaz que parecia um lorde, uma sandália havaiana, toda rasgada, a roupa toda esmulambada, e ele não sabia nem sequer ler, e o homem sentava para meditar numa posição de lótus, parecia um rei. Comia com a educação tão refinada que você não dizia que aquele homem era pau-pé, não tinha onde cair morto. Então, são essas coisas que vão tirando a gente da nossa bolha e colocando diante de um leque de realidades totalmente diferente da nossa, totalmente diferente do que a gente já viu. Então, esse processo de autodescoberta faz parte daquele campo que eu coloquei aqui, das nossas experiências. O que eu vou fazer com essas experiências? O que é que eu preciso ressignificar em relação às minhas experiências? O que minha mãe, o que meu pai falou, o que minha tia falou, o que meu tio falou, o que meu irmão falou, nem sempre é a realidade, é a leitura deles, e não a que eu preciso ter. Então, essa ressignificação precisa de estar presente nesse processo de despertar da consciência. Então, expandir o cone de percepção, ou seja, o meu campo de visão precisa estar aberto. Outra coisa, eu vou ter também que trabalhar o plano dos meus sentidos. Eu tenho que ter a maestria nos meus sentidos físicos. Ouvir, tocar, eu preciso de ter maestria nisso. Por quê? Porque na medida em que eu começar a ter domínio sobre os cinco sentidos externos, eu vou ter condições de dar um passo à frente e começar a perceber os sentidos internos, que são os sentidos da intuição, são os sentidos da percepção extrasensorial, que eles são muito refinados, e para isso eu preciso de ter domínio dos meus sentidos físicos. Ouvir, ver, tocar, sentir o cheiro, etc., 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 então eu tenho que ter o domínio deles para poder começar também a abrir a minha visão para os sentidos internos. Aquela coisa que você tem uma intuição, ela só vem no momento em que você está aberto a isso. E você só vai estar aberto a isso se você tiver domínio desse mundo que está aqui, de todos os sentidos que você já recebeu e já sabe que tem, que possui. e aí vão vir sonhos, vão vir intuições, vão vir imagens, vão vir sensações, então isso aí faz parte do campo da percepção extrasensorial, que precisa hoje também ser trabalhada. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente pode ter um boom em internet e aí a gente vai fazer o quê? A gente tem que usar o quê? O pensamento. E para isso a gente tem que treinar uma percepção extrasensorial que é conversar com outra pessoa através do pensamento. E não está longe essa data, porque explosões solares a gente está tendo o tempo inteiro. O último ciclo alto do sol, o último pico muito grande, a gente teve em 2012 e de lá para cá a gente teve muitos bombardeios, então são muitas partículas soltas no ar e o buraco da camada de ozônia não foi restaurado. Através dali entram muitos raios gama, entra muita coisa e uma tempestade solar pode simplesmente detonar todo o sistema de internet e de energia elétrica do mundo. não é à toa que Nova York tem uma sala de situação que 24 horas é monitorada o movimento solar, porque na hora em que eles notarem que há a possibilidade de um vento solar dentro de alguns dos buracos que tem na camada de ozônio invadir aquela área, eles desligam automaticamente para que elas não peguem fogo, não incendeiem vários bairros, quem sabe que cidades. Então, a gente vive nesse momento de observar esses fenômenos que podem acontecer. Einstein disse que a terceira guerra mundial pode acontecer, mas a quarta vai ser em cima de pau e pedra. Então, a gente tem que prestar atenção do jeito que o conforto que a gente tem de Wi-Fi, de internet, de TV, de eletricidade refinada, ela pode simplesmente colapsar com qualquer tempestade solar. Isso aí é ponto pacífico. Então, a gente tem que desenvolver os nossos dons extrasensoriais através do pensamento remoto. E isso daí faz parte do despertar da consciência. Então, outra coisa que a gente vai ter que fazer é observar todas as coisas e conseguir ver tem gente que observa, percebe, mas não vê, não vê, não consegue captar. É como os índios, os indígenas no Brasil, quando eles só viram Arnal Catarineta chegar quando já estava em cima deles, porque eles nunca viram o que era um navio, como é que eles iam saber o que de nada era aquilo? Eles só vieram perceber que havia gente chegando na costa quando eles já estavam em cima, não tinha mais jeito, porque eles nunca tinham visto um navio, eles não sabiam o que era aquilo. Então, tem gente que enxerga, mas não vê. Então, a gente precisa começar a perceber os cenários todos ao nosso redor de uma maneira externa e de uma maneira interna para que a gente possa conseguir enxergar e ver, conseguir ver, captar, perceber. coisa que muita gente vive à toa, vive inconsciente, de uma maneira tão inconsciente nesse mundo que a gente não acredita que existem pessoas assim, mas só existem pessoas assim. E mais do que nunca essa crise que está acontecendo no mundo, em especial no Brasil, a gente percebe que as pessoas olham e não conseguem ver, elas não conseguem compreender. por isso que dizem os maiores, as coisas mais estaparfúrias do mundo, fazem as colocações mais malucas do mundo e a gente não consegue compreender como é que eles não enxergam, não conseguem enxergar os cenários. Mas eles estão totalmente viserados, o universo deles é muito restrito, porque eles não têm o trabalho de expansão de consciência, eles não se tocam. uma pessoa que, por exemplo, está poluindo o rio, ele não se toca do que está fazendo. É uma pessoa que está vendo, mas não consegue enxergar, ou está enxergando, mas não consegue ver, né, que vai prejudicar a si mesmo, vai prejudicar toda uma população, quanto mais lixo ele coloca no rio, mais ele vai estar prejudicando a sociedade, está prejudicando outras pessoas, está multiplicando, potencializando aquela toxicidade nos rios. então, além disso, é preciso adotar um trabalho sobre si mesmo de uma maneira continuada, é um trabalho ininterrupto, ele não vai parar nunca, nunca. Quem entrou nesse caminho não vai parar nunca. E aí, eu me lembro muito de uma cena do filme Matrix, que eu acho que muita gente assistiu, no filme um, no primeiro filme, Cipper, que é o cara que visualiza e que fica observando a Matrix, ele dedura Neil e vai entregar Morpheus ao controle da Matrix, porque ele quer voltar à ignorância, ele diz que não aguenta mais aquele mundo, ele não aguenta mais, ele não quer salvar o mundo, ele não quer isso, ele quer a ignorância, e ele pede, em troca do trabalho dele de delação, ele combina para que eles botem ele de volta na Matrix e que ele seja agora um cara rico, cheio de mulheres, uma vida muito farta, uma vida muito boa, ele não podia se lembrar mais de nada do que ele viu ali fora da Matrix. e tem muita gente querendo isso, tem muita gente querendo a ignorância, porque a ignorância é muito fácil, a ignorância é facílimo, você desconsiderar os outros, você desconsiderar as questões coletivas, você desconsiderar que alguém está passando fome, você desconsiderar que os rios estão sujos, você desconsiderar que existe toda uma política equivocada de pessoas em cima de raças, em cima dos indígenas, dos negros, das mulheres, é muito fácil você ignorar isso. Então, despertar da consciência ele é contundente, é uma coisa difícil, é uma coisa que requer um trabalho continuado, é um trabalho sério, é um trabalho seríssimo, ininterrupto. Então, dentro desse escopo, a gente vai ter que exercitar o corpo físico, o corpo emocional, o corpo psicológico, mental e o corpo espiritual. Por mais que muita gente diga eu não acredito no negócio de espírito, não sei o que lá, não interessa, mas esse tipo de comportamento é um comportamento espiritual e não se questiona isso. Em resumo, para que eu possa despertar da consciência ou ter esse despertar da consciência ou entrar nesse caminho onde eu despertar da consciência, é preciso de sair completamente desse mundo viseirado, dessa inconsciência no nível que a gente está vivendo e equacionar ou procurar equacionar a vida como um todo em relação ao semelhante, em relação a nós mesmos, em relação ao meio ambiente, em relação ao consumo consciente, porque tem muita gente que tem um consumo altamente inconsciente, consome mais do que o que necessita, ou desperdiça mais do que o necessário, etc, etc. Então, é preciso ter esse consumo consciente, é preciso cooperar com os outros, é preciso também manter corretas relações, relações adequadas. Essa semana, meu filho marcou uma dermatologista e ele descobriu um medicamento que era grão positivo, grão negativo, era um fungozinho que ele pegou na mão por conta do tênis que ele jogava e tinha muita areia de praia, porque fica bem juntinho da praia e esse remédio funcionou, funcionou e ele disse não, não vou, não vou para o consultório agora não, depois eu vou, eu vou desmarcar. E ligou para desmarcar e ele ficou impressionado porque a moça agradeceu muito a ele pelo fato dele avisar que tinha cancelado a consulta. Aí ele chegou para mim e falou mãe, a moça agradeceu tanto, o povo não desmarca não, eu disse não, não desmarca não, tem muita gente que não desmarca, que marca uma consulta médica, não vai, não tem intenção de ir e não avisa que não vai. Então, você vê em todas as pequenas ações esse tipo de comportamento da consciência ela é válida, ela precisa ser acionada. Então, a gente vê que das pequenas as grandes coisas. O meio ambiente você pode ter uma ação muito pequena que afeta o meio ambiente como pode ter uma grande ação que afeta o meio ambiente. Então, a tendência do ser humano comum é rotular como inexistente tudo aquilo que ele é inexistente, falso ou impossível tudo aquilo que ele não consegue alcançar, que ele não consegue compreender, que ele não reconhece. Então, ele acha que isso é inexistente. Por isso que tem muitas criaturas aí dizendo que nós não estamos numa pandemia, estamos numa fraudemia. Por exemplo, né? Por quê? É um nível de inconsciência enorme que pauta a vida dessas pessoas. Porque o que o ser humano comum rotula como inexistente é porque ele não alcança, ele não consegue enxergar, ele não consegue alcançar o significado, não consegue perceber. Então, é uma falta de percepção. Agora, o que não é o despertar da consciência? O que não é? O que vem a ser o que não é despertar da consciência? Deslumbramento. Quando me recomendam um site, ou quando me recomendam alguém e que eu abro e que vejo alguma ação de gente deslumbrada, eu digo isso aí não serve. A expansão da consciência não é deslumbramento, não é oba-oba, não é crendice, não é dogmatismo, não é fundamentalismo. Então, muita gente acha que se eu comprar um curso, se eu comprar um curso para viver de luz, se eu comprar um curso para ficar recitar um monte de mantra, pronto. Eu vou despertar a consciência, eu vou ser luz, pronto. Não preciso de mais nada, não preciso fazer esforço nenhum. Isso é deslumbramento. E deslumbramento não tem nada a ver com despertar da consciência. Nada. Nada. Charlatanismo também não tem nada a ver com expansão da consciência. Modismo também não. teve gente que falou que, por exemplo, o movimento New Age, o movimento holístico, ele seria semelhante ao movimento hippie de 1960. Mas não é. O movimento que vem agora é um movimento para que as pessoas, elas saiam da inconsciência e elas entrem no modo consciência. É diferente. O que Amit Gozoami falou, que é um físico teórico, que trabalha com física quântica, é que todos os fenômenos se resumem a um nome, consciência. E é com essa consciência que a gente vai para frente. É com esse nível de consciência. A condição da gente perceber o outro, perceber as necessidades do outro, perceber as necessidades do meio ambiente, do lugar onde eu estou inserida. Quais são as demandas? Quais são as realidades com as quais eu vou ter que lidar? Isso é começar a ampliar, abrir o leque da percepção. Então, eu tenho um cone aqui. No momento que eu começo a ampliar esse cone, a minha visão é melhor. Se a minha visão é melhor, eu tenho condições de escolher melhor. De tomar ações mais equilibradas. De tomar ações mais exequíveis. Eu posso realizar aquilo porque eu tenho um universo onde eu tenho condições de ver várias realidades e ver quais são os intrincamentos, quais são as relações entre essas realidades. Isso chama-se ampliar o cone de percepção para que a gente possa enxergar melhor. Então, o que não é despertar da consciência? Deslumbramento, fundamentalismo, dogmatismo, crendice, prisão a conceitos ou pessoas, modismo, oba-oba, charlatanismo e oportunismo. Nada disso é expansão da consciência. Nada. Nada disso. Então, é um trabalho muito sério. Como é que eu vou poder, então, ampliar a minha consciência? Quais são os caminhos que eu vou poder seguir? Tem uma frase que é de um filósofo, inclusive é da meditação filosófica, que ele diz o seguinte, o nome dele é Paul Brunton, no livro Ideias em Perspectiva. Ele diz o seguinte, na observação, um cientista, no coração, um devoto religioso, no pensamento, um metafísico, no íntimo, um místico, em público, um cidadão útil, honrado e eficiente. Esse é o tipo de ser humano que a filosofia produz. Então, eu vou ter que abrir esse meu leque, totalmente abrir esse meu leque. E aí, eu vou ter condições de caminhar, de enveredar por esse caminho. Tem uma frase, também, de um personagem de uma série de televisão norte-americana, Finde, que diz o seguinte, realidade é apenas uma questão de percepção. É uma frase pequenininha, dentro de um filme, de um filme de ficção, mas que diz muita coisa, né? A realidade é apenas uma questão de percepção. O que eu percebo, o que você percebe, isso daí é que é a realidade. e como a gente viu aqui, a percepção, ela é subjetiva. Ou seja, a minha realidade pode ser totalmente diferente da de vocês. Né? E como é que a gente vai equacionar isso? Conversando, interagindo, porque no universo, nada deixa de se tocar. Todas as coisas se topam, todas as coisas se conectam, todas as coisas estão interligadas. Isso é um fenômeno da consciência. Perceber que existe esse elo, essa ligação entre todas as coisas e todas as questões. Se, por exemplo, alguém desmata a Amazônia, ela vai ter um impacto no mundo inteiro, não é só no Brasil. O impacto direto a gente vai ter no Brasil na desertificação do centro-oeste, do sudeste e sul. Porque os mananciais de água, elas surgem no interior da terra da região amazônica, que são os aquíferos alta do chão e o próprio aquífero guarani que vai desembocar lá em São Paulo, a partir de São Paulo. Então, esse ciclo, se ele foi interrompido pelo desmatamento, eu vou não só trazer prejuízos ali, a região, mas eu vou trazer prejuízo ao Brasil inteiro e ao mundo. O aquífero guarani, ele entra em nove estados brasileiros, nove estados brasileiros e entra ainda no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Ele só não é mapeado na Argentina, mas ele passa esse aquífero por toda essa região e tudo que acontece na Amazônia afeta o deserto do Saara. A poeira do deserto do Saara, ele vai para a Amazônia. Existe um caminho feito pelos ventos, pelo próprio movimento dos ventos, que ele traz a areia do deserto do Saara para a região amazônica. E a região amazônica, através de seus rios voadores, eles irrigam todo o Brasil e mais o resto na América do Sul e ainda jogam coisas no próximo oceano para que os elementos fabriquem oxigênio. Então, se você quebra esse ritmo, você vai quebrar todo o resto. E para isso tem que ter uma coisa chamada consciência. Consciência dos cidadãos, consciência dos gestores, consciência de quem orienta esses gestores. Então, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. não é oba-oba, não é oba-oba, ah, eu vou me iluminar. Não é só isso. Então, a gente tem que perceber as realidades. E aí, o que é que é estar consciente? O que é isso? O que é que significa eu estar consciente? Estar consciente é pensar de uma maneira abrangente, ampliando vários níveis de compreensão. eu vou ter que ampliar esses níveis de compreensão para que eu possa ter uma consciência mais plena aqui, nessa minha cabeça, nesses meus neurônios. Não é só ah, eu vou ter que alcançar para ir para o céu. Isso é muito pouco. E se o céu não existir? eu vou viver a maioria das pessoas vivem imaginando uma vida no céu que nem sabe se existe. E se existir como ela é. Eu sei que não é viver relaxado numa rede numa praia. Não é. Se aqui a gente tem que trabalhar lá também tem que trabalhar. Então, através do meu pensamento eu vou poder gerar ações conscientes. Ações preventivas. Eu não preciso cair numa tragédia para poder descobrir que a minha ação está errada. Eu tenho que ter ações preventivas. Eu tenho que pensar antecipadamente. E para isso eu tenho que ter uma consciência mais ampla. Eu tenho que ter noções de conjunto. O que é bom para mim pode não ser bom para os outros. Então, eu tenho que ter essa consciência de conjunto. acabar com essa história de pensar só no umbigo e pensar em todos. Então, essa ideia de inclusão também faz parte da ampliação da consciência. Evitar problemas e se eles aparecerem resolver os problemas de uma maneira que não afete e nem atrapalhe os outros. Que seja bom para as pessoas envolvidas. e o principal é compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma maneira de disseminar, de jogar as sementes para que essas sementes possam germinar em outras consciências e outras pessoas passem a despertar. É como se você estivesse num lugar e você tivesse que puxar a corrente puxando os outros. e aí você vai puxando os outros. Através de trabalhos, através de escritos, através dessas reuniões que a gente faz. Então, a gente vai conseguindo puxar as pessoas para que elas acordem. Às vezes, é uma pequena coisa só, eureca, a pessoa acorda. Eureca. Eu descobri que não era bem assim a coisa. E faz parte. Então, a percepção diz respeito ao que nós conseguimos identificar o que nós conseguimos alcançar de compreensão daquilo que nos é possível ver ou enxergar nos dois sentidos, no concreto e no figurativo. Acessar, qualificar, conceituar, ressignificar. Eu tenho que trabalhar com campo. Chama-se isso teoria de campo. Eu vou ter que trabalhar com o campo, com o ambiente que me cerca e com o ambiente que cerca com o ambiente que me cerca. Então, eu tenho que pensar em termos amplos. Então, essa percepção, ela faz com que a gente possa caminhar, avançar e levar outras pessoas também para outros níveis de compreensão melhor. Então, quanto maior for o nível de consciência, mais amplo vai ser meu campo de percepção ou de visão, de alcance e de compreensão. eu me lembro que quando eu entrei num determinado carro que eu olhei assim à minha frente e eu disse, pronto, eu estou vendo tudo aqui. Era o carro, eu disse, eu estou no avião, eu estou vendo tudo aqui na minha frente. É como isso, você está num lugar assim restrito, de repente, você bota um janelão na frente e você vê muita coisa. A abertura da visão é isso, significa isso em termos assim, comparativos. para isso, é preciso que a gente esteja consciente, acordado e não adormecido nos sentidos. É preciso dar um mergulho em si mesmo, trabalhar o ambiente da emoção, o ambiente dos pensamentos, o ambiente dos sentimentos, o ambiente dos meus comportamentos. Então, eu vou ter que ter cuidado comigo, eu vou ter que ter cuidado com o próximo, eu vou ter que ter cuidado com o meio ambiente, eu vou ter que ter cuidado com as ações de prevenção, prevenção em geral, de tudo. Eu já faço muita coisa automaticamente, aí quando as pessoas começam a dizer, eu nunca fiz isso assim, você é muito organizado, eu digo, pois é toque, eu digo logo que é toque que a pessoa vai me classificar como uma pessoa anormal. Então, eu digo, não toque, porque o toque não me permite, não me permite isso daí. Aí a pessoa tira por menos. mas eu, na época, eu gostava muito de festa, eu ainda gosto, mas assim, estou mais restrita. Eu gostava muito de festa e eu me lembro que eram festas para 70 pessoas, tudo de gente da família, eram famílias e agregadas. Só que o seguinte, era uma casa grande, em cada recanto da casa tinha um tambor grande, com o nome assim, se elas pegassem um bombonzinho, se elas pegassem qualquer coisa, elas tinham que jogar ali. Se elas não jogassem, automaticamente eu estava passando e pegava no chão e jogava ali dentro. E isso fez com que as pessoas não sujassem a minha casa. Com o passar dos anos, elas já sabiam que tinham que agir dessa forma e quando elas usavam uma coisa, elas jogavam no tamborzinho. O meu exemplo fez com que elas também se acostumassem a isso. E quando terminava a festa, a única coisa que eu tinha que fazer era passar uma vassourinha e esperar no outro dia para limpar, porque estava tudo quase limpo. Aí as pessoas perguntavam, mas como é que você faz isso? Você é toque. Não se preocupe, é toque. Só respeite. Pronto. E passava. Mas isso é uma ação preventiva. Então, a melhor limpeza é você não sujar. Então, se todo mundo fosse usar dessas coisas na vida, sem estresse, né? Se fosse usar dessas coisas na vida, a gente teria um mundo melhor, mais agradável para todo mundo. Quando ninguém falava em voluntariado, a gente fez um trabalho, no meu emprego, a gente fez um trabalho que era assim, a gente criou um comitê de cidadania e responsabilidade. Aí a turma fazia, disse, o que a gente vai fazer com isso? Vamos ensinar as pessoas a agir corretamente. Ela fez, e qual é o público? Eu disse, o lugar mais pobre que tiver aqui na região. A gente vai fazer lá. Vai ensinar o povo a escovar os dentes. Para isso, a gente vai nas farmácias, a gente vai pegar doação de médico, de dentista, de todo mundo. Eles vão doar. Eles não têm um monte de amostra grátis? Eles vão doar. A farmácia também. Se não doar, a gente dá palestra, cobra uma entrada besteira de 10 reais, 15 reais. E a gente pega esse dinheiro e compra os kits. E a gente conseguia. A gente conseguia gente para dar palestra sobre escovação de dentes, como é que usava, até como tomar banho. Eu conseguia uma pessoa para dar uma palestra sobre educação sexual para os pais de uns alunos de umas escolas assim, bem pobre, que tinha na periferia. Aí o pessoal dizia, mas tu é doida? Sou doida. Sou doida. Aí teve um presidente lá do meu trabalho que chegou para mim e fez assim, ninguém trabalha como voluntário. Eu disse, trabalha porque eu tenho a tabulação tudinho. Está aqui, mostrei para ele. Olha as pessoas aqui que estão fazendo trabalho voluntário. Essas, essas, essas. Aí ele fez, ninguém nunca me disse isso. O senhor nunca perguntou. E a quem o senhor perguntou não gosta disso e disse que não existia. Mas está aqui. Então, são essas pequenas coisas que vão ajudando e as pessoas vão olhando esse exemplo e vão multiplicando. Isso faz parte do despertar da consciência. Se eu tenho condição de ter um nível de percepção para questões muito grandes, a maioria não tem nem como escovar os dentes. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Johnson & Johnson, uma das coisas, eu passei mais ou menos um mês fazendo os testes para saber quem é que ia entrar porque no meu cargo, que era analista de custos, eu era verdinha, eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de me formar com 21 anos e a gente passou um mês mais ou menos tendo vários testes, vejo gente em São Paulo, vejo gente em sei lá, um monte de canto. E eu estava no meio desse povo, né? Cheirando a leite ainda, né? Mas estava no meio desse povo. E vários testes que tinham, eu era muito observadora e teve uma coisa que eu perguntei para o gerente geral da fábrica. Eu disse, e os resíduos? Olha, isso em 1984. Aí eu cheguei para ele, e fiz assim, e os resíduos da fábrica? Eles vão para onde? Ele olhou assim para mim, bem espantado, ele fez, ninguém nunca me perguntou isso. mas vem aqui, chamou o engenheiro, vem aqui, eu vou lhe mostrar para onde vão os resíduos. Aí ele me mostrou que tinham três tanques enormes, cheios de bactérias, e essas bactérias iam começar a trabalhar em cima dos resíduos deixados pela fabricação. E quando chegava do terceiro grande tanque, quando saía do terceiro grande tanque, os três tanques tinham bactérias diferentes. Quando chegava no terceiro tanque, ele ia para um quarto tanque, dali ele ia para o rio, a água completamente limpa, depois que eles faziam todos os exames de toxicidade da água e do pH da água. Aí ele me mostrou isso daí, sabe? Aí depois que ele me mostrou isso, ele fez, ninguém nunca me perguntou isso. E eu era verdinha. Tinha recém saída, tarde e fralda ainda, né? Tinha recém saída da faculdade. Isso é a diferença de você pensar no seu universo maior, naquilo que está ao seu redor, o que é que você vai contribuir, sabe? E eu terminei ficando no cargo. Fiquei no cargo e ele já tinha passado, tinham três pessoas que já tinham sido demitidas em menos de seis meses. Três pessoas tinham um picado a mula. E eu só saí de lá para entrar no Tribunal de Contas porque eu fiz um concurso para ser auditora. Somente. Mas o meu canto era ali. Porque eu gostava, porque eles tinham curso para ensinar o pessoal operário a lavar as mãos corretamente, porque eles tinham que trabalhar com produtos altamente com garantia de qualidade, com controles rígidos, e eles não podiam levar bactérias para dentro da área de fábrica, eles não podiam estar contaminados, eles tinham que estar totalmente limpos. Então, era um cuidado imenso com eles para que eles fossem ao banheiro, usassem corretamente o banheiro, usassem corretamente a limpeza das mãos e dos braços, e fossem para a fábrica. E aquilo para mim era o máximo, eu sou todo paraíso. Quando eu cheguei ali, eu sou todo paraíso. Porque era aquilo ali que eu já fazia. E achava que todo mundo precisava aprender. Aquilo ali era o básico do básico. Mas enquanto tem muita gente que não sabe o básico do básico, tem muita gente que está em cargos altíssimos nos governos, em vários lugares, e tem um pensamento totalmente equivocado, tem um pensamento totalmente retrógrado, e não compreendem nem o seu umbigo, calculam o umbigo dos outros. Então, se a gente começa a trabalhar essa ampliação da consciência para todos os níveis, a gente com certeza vai fazer o mundo melhor. Porque o mundo está devavelado. Para onde a gente se vira, as pessoas não têm percepção. É muito difícil você encontrar pessoas com percepção. Pessoas que querem melhorar. Pessoas que querem tratar com clareza as coisas, as questões. Dentro do caminho para a ampliação da consciência, a meditação filosófica, por exemplo, ela diz que a gente tem dois tipos de caminho. O caminho curto e o caminho longo. O caminho curto é o caminho dos santos, é o caminho dos meditadores, é o caminho dos mestres, das pessoas que abdicam completamente da sua vida pessoal e trabalham para o bem comum e trabalham para ideais mais elevados. Ou seja, eles dedicam a sua vida completamente a uma causa. Esse é o caminho curto. O caminho muito curto para o despertar da consciência. É um caminho vertical. Depois que entra ele, você abdica de tudo da sua vida e você vai e segue o caminho para o despertar da consciência, o caminho curto. O caminho longo é de todas aquelas pessoas que de forma inconsciente ou de forma quase consciente ou de forma consciente entram nesse caminho. Quanto mais inconsciente for, mais o caminho é difícil e mais longo, porque eles vão estar cheios de atropelos, de decisões erradas, de equívocos, de erros pesados. Então, o caminho longo das pessoas normais é o caminho das pessoas normais que eles tanto passam pelas suas vicissitudes quanto eles querem trilhar o caminho do esclarecimento e da ampliação da consciência. Essa é a minha mãe, desculpa aí. Então, o caminho longo é esse. São pessoas que eles vão contribuir com as demais pessoas e, ao mesmo tempo, elas vão cuidar de sua vida normal. Vão casar, vão ter filho, vão casar, vão ter filho, vão trabalhar, etc., 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 mas eles vão dedicar um tempo de qualidade da sua vida para ampliar seus níveis de percepção e de pensar no coletivo, nas questões que são inclusivas, nas questões que são mais abrangentes. Há um outro caminho que é... tem muitos caminhos, né? Mas eu vou citar dois apenas aqui, que é o caminho da meditação filosófica e o caminho quádruplo do xamanismo, né? Quem gosta é Givaldo, né, Givaldo? O caminho quádruplo do xamânico, ele trata de quatro vertentes que a gente precisa desenvolver. É o caminho do guerreiro, o caminho do curador e o caminho do visionário, o caminho do mestre. São quatro caminhos. O caminho do guerreiro o principal é ele estar presente, ele estar atento, ele estar antenado. Esse caminho, o caminho do guerreiro, ele permite acesso aos recursos humanos de poder e de liderança e também de comunicação clara. Então, são campos, assim, que a pessoa vai precisar de desenvolver para que ela possa estar presente. Então, esse é o caminho do guerreiro. É o caminho da ação. Então, ele tem que estar presente. Eu tenho que estar no aqui e agora. Eu não posso estar disperso com as minhas lembranças, nem com os meus planos futuros. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar aqui para tratar das questões de poder, das questões de liderança, das questões de comunicação clara. O segundo caminho, que é o caminho do corador, ele vai tratar da atenção. Eu vou ter atenção ao que realmente tem coração, ao que realmente tem significado. Eu vou usar que recursos? Eu vou usar os recursos do amor, eu vou usar os recursos da gratidão, eu vou usar os recursos do respeito e da valorização minha e do outro. Esse é o caminho do curador. Ele precisa de cultivar os relacionamentos e a saúde. Por isso que ele precisa de dar atenção. O do guerreiro é estar presente, o curador é dar atenção. O terceiro caminho, que é o caminho do visionário, ele precisa trabalhar com o seu lado criativo, trazer novas visões de mundo. é aquela pessoa que desperta os demais, através de escritos, através de palestras, através de música, através de questões lúdicas. Então, ele vai trazer ideias novas, visões de mundo para o todo. Ele vai dizer a verdade sem julgar e sem culpar, que é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque a verdade que não julga, ela mantém a autenticidade. Eu vou ser verdadeiro e vou dizer a verdade. E isso vai salvar, guardar aquela pessoa para que ela desenvolva uma coisa chamada visão e intuição. Quando a pessoa diz a verdade sem julgar e nem culpar, apenas situando a situação, então ela vai começar a desenvolver a visão e a intuição. Então, esse é o caminho do visionário dentro do xamanismo. E o caminho, o quarto caminho, que é o caminho do mestre, ele vai estar aberto aos resultados. Então, aqui, estar presente, dar atenção, ser criativo e estar aberto aos resultados. Estar aberto aos resultados não é estar apegado aos resultados. Eu trabalho e eu estou aberto ao que vai acontecer. Então, para isso, eu preciso trabalhar a abertura mental e do coração, o desapego, o desapego amoroso, não é um desapego por indiferença, né? É um desapego amoroso. Eu não vou controlar, eu vou conduzir e vou ficar aberto aos resultados. E isso vai trabalhar o quê? Todos os recursos humanos da sabedoria e da objetividade. Então, esses quatro caminhos, que é o caminho quádruplo xamânico, ele também é para o despertar da consciência, que pode parecer uma coisa assim, de oba-oba, mas não é oba-oba, é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Pela descrição, vocês veem que é uma coisa muito séria, né? E aí, o mergulho interior. Para fazer tudo isso, eu preciso de dar um mergulho interior, eu preciso de me conhecimento, como é que eu vou mergulhar em mim mesmo? Em mim mesma. Ao final, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que fez isso em 1845, que escreveu o primeiro ensaio da desobediência civil e escreveu um livro sobre um rio que ele tem uma cabana dentro, bem, bem próximo desse rio, né? Que é Henry David Thoreau. Ele foi inspirador de Gandhi, ele foi inspirador de muita gente, ele trocou figurinhas com Ralph Waldo Emerson, né? Um transcendentalista e positivista norte-americano. Na verdade, essa cabana que ele montou perto desse rio, não é um rio Warren, era da propriedade de Ralph Emerson, que Ralph Emerson era de família avastada. Então, no final, eu vou falar do exemplo desse rapaz, que viveu pouco tempo, viveu 44 anos, mas que trouxe um trabalho muito bacana sobre meio ambiente, sobre naturalismo, sobre abolicionismo, sobre como quebrar o imperialismo. Então, em 1845. Bom, então, como é que eu vou dar esse mergulho em mim mesmo? E foi ele o primeiro que falou, assim, publicamente em seus livros sobre esse mergulho em si mesmo. Eu vou evitar o deslumbramento, eu vou ter reverência e não deslumbramento. Há uma diferença muito grande entre você ser deslumbrado e você ter reverência por alguma coisa. A reverência é uma coisa séria, uma coisa trabalhada, uma coisa respeitosa e deslumbramento, não. Então, eu vou evitar o deslumbramento e vou ter reverência ao invés de deslumbramento. Eu vou evitar as ilusões e as distrações. São muitas distrações, são muitas ilusões. eu vou saber onde, quando e o que é prioritário ou essencial. Que aí eu vou estar trabalhando também o caminho quádruplo, né? A lisura e honestidade ao invés do charlatanismo. Hoje, tem muita gente ganhando dinheiro com o New Age, não sei o quê, não sei o quê, muita gente ganhando dinheiro, né? E que não resolve muita coisa. precisarei também ter uma noção equilibrada da vida, no pensamento, no comportamento, nos valores e nos princípios da vida. Dizer não à manipulação e sim ao esclarecimento. Então, não à manipulação e sim ao esclarecimento. Se você tem esclarecimento, se a pessoa tem esclarecimento, ela vai ser manipulada, vai ser menos manipulada ou não vai ser manipulada. Quanto menos esclarecimento, mais a pessoa é objeto de manipulação de terceiros. Manipulação por governo, manipulação por ideias falsas, manipulação pelo que for. Então, quanto menos esclarecimento, mais manipulação, mais controle em cima dela. E vou precisar também de ter aprofundamentos. Eu vou ter que conhecer meu corpo, eu vou ter que conhecer o meu campo emocional, eu vou ter que conhecer esse meu campo psicológico e vou ter que ter condições de conhecer a minha mente, como ela funciona e como eu funciono como ser espiritualizado. E aí, a gente pode fazer um paralelo entre várias culturas, a cultura oriental, a cultura ocidental, esses valores e esses princípios. então, como é que eu vou fazer a minha elevação, ampliar a minha consciência, eu posso começar através do meu próprio corpo, conhecer meu corpo. Como disse o Papa Bento, o emérito, hoje emérito Papa Bento, na época, Bento XVI, em 2005, na sua encíclica papal, Deus Caritas Est, que é um dos mais belos tratados que eu conheço sobre sexologia e também sobre o corpo humano, ele diz o seguinte, nós somos seres complexos e uniduais. uniduais. Quando ele fala isso, ele está tratando de todo um sistema que o meu corpo traz em si, intrínseco a meu corpo. Eu não sou apenas uma carne, eu não sou apenas ossos, eu sou um complexo, eu sou um ser unidual, onde dentro desse ser unidual eu vou ter as necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. e eu vou conjugar todo esse universo para que haja meu desenvolvimento. Inclusive, nessa encíclica papal que eu recomendo a todo mundo ler, está lá no site do Vaticano, em português, da Santa Sé. Deus Caritas Est. Esse tratado, ele inclusive fala uma coisa muito parecida ao que o tantrismo e ao que o Kama Sutra fala. Ele coloca, inclusive ele cita Nietzsche, que ele diz que não, a igreja não relega o Eros, ao contrário, a igreja quer que o Eros se eleve junto com o homem, ou seja, ele está falando aqui da ampliação da consciência. O Eros precisa de se elevar e chegar à sua verdadeira grandeza. e isso é feito através do CERT, mas para isso precisa de saneamentos e encarar o ser humano como um ser unidual, complexo, intrínseco em todas as suas características. Quando ele fala isso, ele nos remete à questão física, à minha questão energética e também as minhas questões psicológicas, as minhas questões emocionais, a minha religiosidade, que a gente viu no começo aqui, a minha religiosidade, a minha educação e as minhas experiências. Ele também está falando sobre isso. Então, é um dos mais belos tratados e eu sugiro que todo mundo leia. Então, nesse contexto que ele fala de um ser unidual, eu vou ter que trabalhar com a física, a questão energética, a questão emocional, psicológica e a questão mental e espiritual. E aí, eu fiz um condensado de vários pensamentos orientais e ocidentais e estabeleci o quê? São sete centros principais de energia. Há alguns que dizem que nós temos 32 principais, mas são sete os que são a base e a gente pode chegar a ter 30, até 80 mil pontos de energia no corpo humano. Pontos de energia no corpo humano, que são usados na acupuntura e na medicina oriental. Então, a gente tem sete chakras principais. Esses sete chakras, eles estão associados a verbos, estão associados a elementos, estão associados a órgãos, glândulas e como nós vivemos a vida. Então, eu fiz esse paralelo. Então, por exemplo, o chakra, o sétimo chakra, que é o chakra da base, que fica abaixo dos órgãos sexuais, que é um ponto de energia muito forte, equivale ao verbo eu sou. O elemento dele é terra, ou seja, é um ancoramento do ser humano. qual é o órgão que ele atua? Ele atua nos órgãos sexuais. Qual a glândula que ele trabalha? A glândula suprarenal. Como é que a pessoa que está nesse nível de compreensão, num nível mais baixo de compreensão, ele vê, por exemplo, Deus, ele vê Deus como um protetor e ele se vê como um sobrevivente, porque é o chakra da sobrevivência. se eu migro um pouco maior para os meus sentidos e trabalho com o chakra umbilical, que é o chakra que fica mais ou menos na região do umbigo, eu vou trabalhar com as sensações, então eu sinto. O verbo é eu sinto. Qual é o elemento dele? Água. Água é um primeiro elemento arquetípico das emoções. Qual é o órgão que ele está? Ele está na região do umbigo. toda aquela região ali. A glândula é a glândula do pâncreas, da segregação pancreática. E qual a maneira como ele vê Deus como um todo poderoso sobre ele? Ele está dissociado de Deus e Deus é todo poderoso. E a reação dele é uma reação não só de sobrevivência, mas uma relação instintiva. Se eu amplio mais um pouco o meu nível de atenção, eu vou trabalhar com uma coisa chamada plexo solar, o chakra do plexo solar. O plexo solar ele fica um pouco abaixo do coração. Ele fica na região do baço. Então, o verbo dele é eu faço, ou seja, ele está no campo da ação. Ele trabalha com o elemento fogo, que é um elemento muito forte. O órgão é o baço, a glândula é a glândula do baço. E como é que ele vê Deus? Ele vê Deus como um Deus de paz. Ele começa a se utilizar a sua maneira de ver. E aí, nesse campo aqui, ele se entende como o paraíso dele é ficar tranquilo, ficar calmo, não quer ter preocupações. essa é a maneira como ele vê as coisas. Se eu começo a trabalhar mais para cima e vou para o chacra cardíaco, que fica na região do coração, o verbo é eu amo. Ele trabalha com o elemento ar, que é um elemento fluido. O órgão é o coração, a glândula é a glândula timo, e ele vê Deus como um redentor, alguém que vai vai salvá-lo. Ele vai começar a elevar seu nível de percepção. Se eu ando mais e trabalho com o chacra larígeo, que fica aqui na minha garganta, então, o verbo é eu falo, o elemento é o elemento éter, eu vou trabalhar com o órgão da garganta, os órgãos que estão aqui, a minha glândula de segregar é a glândula tireoide, e eu vou olhar Deus como um criador, e eu vou olhar a mim mesma como uma criatura, abençoada por esse criador. Então, eu vou se utilizando cada vez mais. Se eu, por exemplo, subo mais a minha energia e começo a trabalhar com esse campo aqui, que é o campo do chacra frontal, aqui também eu tenho um grande centro de energia, eu estou trabalhando com o que chamam de terceiro olho, que é eu vejo, eu consigo ver, eu consigo enxergar, eu abro minha visão, eu estou trabalhando com o elemento éter, eu vou estar trabalhando com os meus olhos físicos e com o meu olho da percepção extrasensorial, que é o terceiro olho. E aqui, eu vou trabalhar com a glândula pituitária. E aí, para mim, Deus vai ser um Deus dos milagres. E eu vou me sentir como uma pessoa abençoada. e aí, se eu trabalhar mais ainda, eu vou para o chakra que fica aqui acima da minha cabeça, que chama-se queter ou coroa, e aí eu vou trabalhar com o verbo eu entendo, entender. Eu vou trabalhar com o elemento mais sutil que chama-se luz. Vou trabalhar com o topo da minha cabeça e vou trabalhar com a glândula pineal. e eu vou entender que Deus é um ser absoluto que eu faço parte dele e ele faz parte de mim. Eu fosse utilizar cada vez mais. Então, se a gente juntar a filosofia oriental e a filosofia ocidental, a gente vai ter esse quadro panorâmico. Ou seja, se eu conhecer as reações do meu corpo, se eu conhecer o foco do meu corpo, eu também vou ter condições de, em paralelo, trabalhar a energia do meu corpo, vou trabalhar a emoção do meu corpo, a psicologia do meu corpo. Uma pessoa que, por exemplo, entra nas redes sociais para estar só olhando sexo, luxúria, essa pessoa está lá no chakra básico, mesmo básico, lá basiquinho. Se eu entro lá só para futricar a vida dos outros, eu vou estar no chakra umbilical, eu vou estar na competição com o outro, eu quero saber a vida do outro para lascar o camarada assim e eu me sobressair. Entendeu? Então, se a gente começar a ver essas questões, começar a trabalhar o nosso corpo junto com as nossas emoções e todos esses sistemas dentro da gente, a gente vai dar um avanço imenso no nível de consciência. Aí, a gente vai ver as etapas do despertar da consciência. Quando uma pessoa começa a questionar a vida sobre a vida, se tem um propósito ou se não tem propósito nenhum, quando eu me identifico com essas questões e vou procurar me autodescobrir, quando eu começo a ter uns comportamentos mais equilibrados, as demandas da vida, Janeide, muito bem, Janeide, que alegria ver você. se eu começo também continuamente a trabalhar na ampliação desse meu cone de percepção, observar todas as coisas, me observar, me conhecer, então eu vou começar a ressignificar meus conceitos em todas as situações que eu vivo ou que já vivi. E vou também trabalhar na reeducação continuada e vou compartilhar todos os ensinamentos, todas as conquistas, todas as coisas que eu estou descobrindo eu vou compartilhar com muitas pessoas. Voluntariamente. Vou desenvolver também a conscientização em relação a mim mesmo, em relação aos outros, a natureza, a preservação dos meios e de seus mananciais. Vou despertar também para a conexão de todas as coisas e para a teia da vida como um todo. Todo esse intrincado da vida, quer da minha vida pessoal, quer de onde eu estou vivendo, do meio ambiente onde eu estou localizada e tudo. Eu vou aprender também conscientemente através de símbolos, os sistemas de significado que a gente começou a ver a partir de 1905 com a semiótica. Eu vou começar a trabalhar também esses símbolos porque eles carregam uma energia própria. Depois a gente vai falar sobre isso. Os arquétipos, os mitos, os sistemas mitológicos. Eu vou começar a aprender através deles sem precisar de passar pela experiência dolorosa. E aí vamos ao exemplo que eu dei de Henri David de Thoreau. Ele morreu com 44 anos. Então, o nome dele sempre vai estar ligado a naturalismo, a simbolismo, ao abolicionismo, ao romantismo, porque ele era poeta. vai estar ligado também a meio ambiente, a ligação com o meio ambiente e governos justos. Ele foi preso algumas vezes exatamente porque achavam que os pensamentos dele eram pensamentos ruins para a sociedade. Não, mas ele queria governos melhores. Por isso que ele escreveu um ensaio sobre a desobediência civil. e também ele preconizou a saída do homem, do ser humano, a fuga do mundo para dentro de si mesmo. Ele teve experiências traumáticas em relação à morte de amigos dele. Teve um amigo que morreu nos braços dele. Chegou a se interessar por uma moça, mas a moça não quis porque ele não era da estirpe social e o pai dela não queria que tivesse aquele relacionamento e ele morreu celibatário. Morreu sozinho com 44 anos. Nunca teve namorada, nunca casou, nunca teve filhos. Se dedicou a vida a pensar. Era um filósofo. E no ensaio dele a desobediência civil. Quando aconteceu isso, em paralelo na Europa estava acontecendo a ruptura com o imperialismo, as ideias do comunismo. O Manifesto Comunista foi em 1848. O livro dele, o Arendt, foi em 1854. Mas ele saiu, ele saiu para morar sozinho, para viver internalizado. Em 1845, em paralelo ao movimento materialista que surgia na Europa, ele estava encabeçando, junto com o Valdo Emerson, o transcendentalismo, ou seja, a transcendência do ser humano. E a gente entra em dois conceitos, o conceito da imanência e o conceito da transcendência. Enquanto que na Europa todo o movimento era voltado para o materialismo, tanto é que veio o materialismo histórico e uma série de coisas voltadas para o materialismo, ele estava trabalhando, junto com o Valdo Emerson, e um grupo de pensadores no transcendentalismo, que era transcender a matéria, transcender os interesses materiais, os interesses econômicos. Então, enquanto a Europa estava nesse movimento, ele estava no movimento contrário, no movimento de transcender essas questões que eram materiais. Então, ele esboçou o pensamento sobre o renascimento americano, chamado Renascimento americano. Então, ele falou sobre o encontro da verdade na natureza, a busca espiritual através da reforma pessoal, que foi tudo isso que eu falei aqui, que tem muito a ver com o trabalho dele, o abolicionismo, porque ele não se, não admitia que alguém pudesse escravizar outro ser humano, questões do meio ambiente, ele defendeu com unhas e dentes esse rio que existia lá, o rio Valden, e a eliminação do imperialismo, ou seja, a opressão das massas através de absolutistas, de imperialistas, né? E esse trabalho dele é um trabalho muito rico, tem alguns livros dele que podem ser baixados até gratuitamente, porque estão dentro do domínio público, alguém pode colocar aí, ele tem uns quatro trabalhos muito bons e que é muito rico para a gente entender essa realidade dele, né? mas ele trabalha também nos sistemas de significação e nesse sistema de significação a gente vai encontrar os símbolos dentro da semiótica, vai encontrar a disciplina com os elementos da geometria, das figuras planas e dos solos platônicos e também dos estudos mitológicos, dos mitos, dos contos de fada, dos arquétipos, né? Em geral. e aí eu posso falar um pouquinho só para a gente ter uma ideia da questão dos símbolos. Uma coisa aqui que eu não fiz, mas está aqui, mas eu vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Alguém sabe dizer qual é a relação do cubo com o número 666 que tantos falam por aí? Quem quer arriscar? Ah, eu vou fazer aqui agora para vocês. Espera aí. Vou fazer aqui. A minha esboça aqui e a minha... Enquanto eu faço aqui, que é rapidinho, vocês vão pensando aí. Vou dar só um exemplo para a gente finalizar aqui, para vir as perguntas, né? O 666 que eu conheço é aquela história da besta. ele está dentro dos sistemas de significação. Bom, está aqui. Então, isso aqui é o quê? Um cubo, né? Um cubo. Quantos lados tem um cubo? Só para a gente terminar aqui a parte lúdica da história para ir para a pergunta. Quantos lados tem um cubo? Foi daí, matemática acesa. Seis, né? Seis. 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 Aí, a primeira dica da 666. Tudo na Terra é triplo, né? Pai, mãe e filho. O filho só nasce se tiver o pai e a mãe, né? Aí tem o filho. A geração, né? Só o macho, o fêmea e o rebento, né? Aí a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, né? A gente tem dia, tarde e noite. A gente tem todas as religiões, deuses trinos, não é isso? Então, aí, o 3 vezes, 666, 3 vezes, né? Todos os sistemas da... Nicholas Tesla diz o seguinte, no dia que o homem descobrir o mistério do 3, do 6 e do 9, a gente descobre o caminho de Deus. Nicholas Tesla. Já ouviu falar no cara, né? Que era o arco inimigo de Thomas Edison, né? Então, o cubo, ele tem 6 lados. 6, segundo a Kabbalah, ela é o número da materialidade. 6. Então, se eu tenho 666, eu tenho uma imersão no materialismo. Mas é o último ponto para que o homem se liberte do materialismo, que é o cubo. E o cubo está ligado o quê? A jogatina, a sorte, aos vícios. Não é isso? Quando a gente fala em dados, ele está ligado. E o que é que representa esse cubo? Esse cubo, se você abrir o cubo, ele vai ser uma cruz. Procure ver os lados do cubo, ele é uma cruz. Ou seja, para que o homem possa romper a sua materialidade ou a imersão na materialidade, que é o 666, a gente precisa da cruz como redenção. E a cruz, ela está dentro dos sistemas de significado mais antigos do homem, do ser humano. Muito antes de Cristo, a cruz, ela era representada em todas as religiões e crenças. Todas. Porque ela representa o homem na sua cabeça, no seu tronco e nos braços. Representa o homem, o ser humano. Mas representa também o Deus Pai, que está aqui, que é imaterial, que é o caos, e o Deus Mãe, que é a natureza. E aqui eu tenho os sentimentos e os instintos humanos, e aqui eu tenho as suas vivências e os reinos. Isso daqui é o que diz a Kabbalah. Então, a cruz é essa. Eu preciso de ampliar a minha consciência e a minha percepção para transcender tudo isso dentro do mundo materialista. e começar a trabalhar com transcender isso aqui. Aí o próximo passo são exatamente os sólidos platônicos. Se eu quiser trabalhar minha emoção, meu lado psicológico, eu vou trabalhar com as figuras planas. Eu vou trabalhar com as figuras planas. Eu vou trabalhar com o quadrado. A figura plana do cubo é o quadrado. E as casas hoje em dia são quadradas, porque o homem está imerso numa quantidade de materialismo tão grande que a representação da casa é um quadrado. Hoje é que você começa a ver que há várias comunidades de permacultura, tudo começando novamente com casas circulares, com casas piramidais. Mas a gente vive em cubos, em prédios, em casas quadradas. Não é isso? Então, na época das pirâmides não era quadrado, era uma pirâmide. As casas eram diferentes. Então, o cubo e a figura do quadrado são o elemento físico, material, que precisa ser transcendido. E aí a gente tem várias significações. A cruz tem um princípio vertical e um princípio horizontal representando terra, ar, fogo, e terra, ar, fogo, água. Quando ela gira, eu coloco a cruz em movimento, ela me dá o quinto elemento, que é o éter, que está lá naqueles chakras superiores, que é a garganta e o pensamento. E aí eu vou transformar isso em luz, que é o éter ou a coroa que está lá também naquele sistema de significação que eu coloquei, que isso aí já é a parte transcendente que eu estou falando. Então, o cubo que tem seis lados, ele está relacionado com a cruz em termos de triplicidade, que é o 666, que é a materialidade, a imersão total na materialidade, que precisa ser transcendida pelo homem. É esse 666 ou a imersão na materialidade que está fazendo com que o mundo fique assim, desse jeito, um caos, como está, porque o homem só pensa em lucro, em dividendos, em lucro, em lucro, em lucro, e o resto das coisas ele está esquecendo e tem um nível de consciência muito baixo. E aí, a gente vai trabalhar o quê? O círculo, que é o número zero. O círculo, como figura plana, ele representa a renovação continuada, que é o ouro boros dos antigos, das civilizações antigas, que era uma cobra que engoliu o seu próprio rabo, que ela mesmo se fertilizava, ela mesmo se renovava continuamente, eternamente. Então, eu tenho o ponto como síntese e unidade, eu tenho o cubo que precisa ser transcendido, eu preciso de ampliar a minha consciência para poder sair dessa loucura que a gente está vivendo. Então, isso, em linhas gerais, seria o despertar da consciência. Daí eu abro as perguntas. Ok, então, nós estamos aqui na 44ª edição, bate-papo na sala de gestão de ideia, quero, a gente já agradecer a presa de todos, agradecer aí nossa palestrante Mirtes Lima Ribeiro, que versou sobre o tema o que é o despertar da consciência. Então, feito a explanação da Mirtes, Lima Ribeiro, a respeito do que é o despertar da consciência, mas vamos agora abrir para as considerações, para os questionamentos. Quero lembrar também que no próximo sábado nós estaremos aqui discutindo o assunto Cordel Identidade e Resistência Nortestina, com este que será apresentado pelo nosso colega e poeta Amaro Poeta, viu, Tassiso Martins? Então, pessoal aí da academia ainda de... Nosso, nosso presidente da academia de letras e artes de paulista Alap, que teve aquela participação brilhante sábado passado, não é? Exatamente. E também convidar o nosso querido poeta Wedgar, não é? Então, no sábado nós teremos aqui um tema bem importante, o Cordel Identidade e Existência Nortestina. Lembrando que todo sábado nós estamos aqui discutindo assuntos diferentes, matemática diferentes. A proposta aqui é exatamente ouvirmos, como nós estivermos sentados no terreiro de casa, a noitinha ouvindo, aprendendo, a ideia é essa aqui. Eu vou chamar aqui o Julimar, que estava anotando aí, jornalista Julimar, boa noite, seja bem-vindo. E os questionamentos, as suas conferações, a nossa querida amiga Miss Lina Ribeiro. Quero parabenizar primeiramente pela exposição, foi realmente um tema muito profundo, né? Eu acho que eu ainda estou no chakra básico ainda, pelo que ela disse. Eu tenho que estudar muito aí, melhorar muito minha consciência. Mas, eu estava, antes da sala começar, eu estava vendo um vídeo falar sobre despertar da consciência, e falava exatamente sobre aquela ideia do viver o presente, o momento presente, o agora, toda essa ideia. Mas, assim, eu queria, primeiramente, assim, são duas questões. De fato, despertar, porque você falou que é um processo, pode ser difícil também, mas será que pode ser também fácil? Porque, eu já escutei também, mestres espirituais, colocarem também que é como se fosse uma pequena chave, que muda a consciência, é um despertar. Quando você muda de um canto para outro, a questão é você permanecer lá, é permanecer consciente. Porque tem dia que a gente nem se dá conta que tem um corpo, só pensa no que fazer, tem que fazer isso e aquilo. Aí, eu pergunto, é uma necessidade tornar-se consciente? Porque tem pessoas que não dão a mínima bola para esse assunto, né? Realmente, e aí, eu coloco, porque eu me interesso muito por esse tema, passei a me interessar, eu não dava também a mínima bola para esse assunto até 2016. Não tinha menor interesse por essa questão de consciente, inconsciente, viver o presente, o momento presente, ou seja, elevar a consciência, ou seja, eu não me interessava por esse tema. Mas aí, eu passei a me interessar por conta da Sei Shunoye, que ela trabalha um pouco esse lado também. Até parei de comer carne depois disso, então, já estou na prática mesmo, contribuindo com o meio ambiente também, né? E aí, eu queria saber, é uma necessidade mesmo? Há uma necessidade de tornar-se consciente? É uma necessidade nossa? E aí, eu quero só registrar a presença na sala da professora doutora Socorro Borges, que eu quero agradecer a presença dela. Quem sabe também ela tem alguma questão mais tarde, né? Então, eu pergunto, começo por aí, né? É uma necessidade humana essa ideia de tornar-se consciente? Ou muitos vão nascer e morrer, né? E não vão se dar conta que tem que tornar-se consciente? se pode ser fácil, né? Pode, pode ser fácil. Agora, dificilmente é fácil. Contam uma história que o primo de Buda, quando Buda morreu, ele vivia colado com Buda, né? Colado, colado com Buda. Então, quando Buda morreu, enquanto todos os discípulos estavam felizes porque ele tinha se desdobrado e tinha saído da materialidade, esse primo dele chorava copiosamente. Chorava, 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 chorava. E a turma dizia assim, mas como você está chorando? Ele está iluminado agora, ele transcendeu a matéria, ele agora está no nirvana. Aí ele fez, vocês não entendem, eu estou chorando porque eu não vou mais poder tocar na mão dele, eu não vou ter mais a presença dele, eu não estou chorando por ele, eu estou chorando por mim, sabe? E aí ele ficou com aquela comoção interna e passou a noite inteira chorando. Ele afastou-se de todo mundo, passou a noite inteira chorando, sentindo a sua dor profundamente. E conta a história de que no dia seguinte, quando o sol estava nascendo, ele iluminou-se. E passou a ser a pessoa que tomou conta do Asana lá de Buda, ou seja, ele acompanhou o Buda a vida inteira e não se iluminou enquanto estava caminhando com ele. No momento da ruptura, no momento da perda, na grande dor que ele sentiu, ele recebeu a iluminação. E Rumi, que é um poeta árabe, mas também era muçulmano, assim, seguiu ao Corão, mas Rumi era um poeta profundo, e ele dizia que o lugar da ferida é onde a luz vai entrar ou onde a luz vai sair, porque a luz está aprisionada dentro de você. É naquela ferida que, ou seja, na dor profunda, que é antagônico e paradoxal, mas é através de uma dor profunda, de uma grande perda, de uma coisa, assim, colossal dentro de você, a comoção, quanto maior for a comoção, a iluminação pode ser próxima ou pode acontecer num estalo, num clique, né? A minha, o meu despertar aconteceu dentro de um momento extremamente doloroso. Eu tinha 18 anos de idade, eu tinha toda uma vida que eu via coisas, eu sentia coisas, mas, assim, todo mundo achava que era coisa de gente doida, ou, então, que era coisa de macumba, então eu sempre pedi para não ver, eu sempre pedi para não sentir, tinha medo, mas quando eu fiz 18 anos, eu fiz uma cirurgia, foi um dreno de ovário, de cistos de ovário, cistos líquidos, com 18 anos de idade. Todo mundo tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo, eu dizia, não, eu vou ficar bem, tal, papapá, papapá, mas eu tive duas paradas cardiorrespiratórias na sala de cirurgia, e eu vi meu corpo ter todos os trajetos, eu não estava no meu corpo, eu vi meu corpo indo embora, né, todo mundo tentando me ressuscitar, eu vi meu corpo, e passei desacordada 24 horas, quando eu voltei, eu não voltei mais a mesma, e nem podia voltar mais a mesma, né, porque eu tive uma experiência fora do meu corpo. Então, a partir dali, eu comecei a questionar muita coisa, comecei a ver muita coisa, e aí eu comecei o meu caminho ali, naquela hora, eu comecei o meu caminho, de forma consciente, querendo saber mais as coisas, querendo romper com a minha ignorância, romper com a educação religiosa que eu tive, rompendo com as coisas que estavam me aprisionando, né, então assim, é fácil, mas dificilmente vai ser fácil, né, segundo, é, vai ser necessário todo mundo despertar? Um dia todo mundo vai despertar, ou agora, ou em outras oportunidades, né, que ninguém sabe quais serão, né, por exemplo, a Bíblia fala da ressurreição, o livro de Urântia, que é um livro também de revelação, que o povo estuda hoje, fala da evolução moroncial, ou seja, você só tem vida em cada planeta que você vai viver, você nunca vai voltar para a Terra duas vezes, o hinduísmo fala que você vai, que a pessoa vai, é, entrar na roda do samsara, vai voltar várias vezes, pode voltar como ser humano, como animal, como inseto, já outras, já outros pensamentos falam de uma, de uma reencarnação evolucionária, que você, que a pessoa encarna como ser humano e sempre vai encarnar como ser humano. Há uma outra que é a parte esotérica com esse, né, que fala do, do, dos grupos de almas, né, o grupo de almas mineral, grupo de almas animal, inconsciente, grupo de almas das rochas, né, que são os minerais, dos vegetais, e que tem também os grupos de almas que são humanos, né, e que dentro desse mundo dos humanos volta-se várias vezes para que se encontre a maestria. Por via das dúvidas, em qualquer das hipóteses, se vai para o céu, se vai para outra moronça, ou para outro planeta, ou se volta-se várias vezes, existe uma figura chamada ressurreição, que dentro do catolicismo, dentro das igrejas, que são ditas cristãs, dizem que é, que vai acontecer uma vez só, em X época, no juízo final. E tem uma outra vertente, que são as escolas de mistério, que são fechadas, são herméticas para a grande população, em que admite a reencarnação evolucionária e a ressurreição como a constituição do corpo de luz. Ou seja, fica-se na roda de samsara até a iluminação. Quando se chega na iluminação, se compõe um corpo de luz e não se volta mais para a matéria. ou poderá voltar se decidir e vir em missão. Então, a gente tem esses campos aí. Então, por via das dúvidas, é melhor acordar quando a gente estiver aqui, com os pezinhos na terra, né? Para transformar a vida da gente melhor em coisa melhor e a vida dos outros em coisa melhor. Porque quem desperta a consciência, ele vai atuar como um ser humano melhor em qualquer lugar da sua vida. Quer seja nos relacionamentos, quer seja no trabalho, quer seja com a família, quer seja com os vizinhos, em qualquer lugar. Então, vai ser uma pessoa melhor. Então, se a gente for despertar aqui, agora, onde a gente está vivendo, dentro desse corpo, melhor. eu quero aqui, eu quero aqui cumprimentar a Socorro Bois, boa-vinda, é um prazer encontrá-la, ainda que virtualmente. Obrigado pela sua presença. Vamos lá, Santa Catarina, para ver como é que está o clima lá, o vinho, com o nosso querido amigo Alcino Miller. Boa noite, Alcino. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu estou com muito frio, eu vi o Tarciso aí, de camiseta sem manga, e eu tive que me jogar na cama debaixo do cobertor, porque está muito frio aqui, muito frio. Mas estou acompanhando, por isso que eu não vou mostrar aqui, o Julio Mato tocou num assunto aí que eu queria até que a Miltos abordasse. Aqui no Sul, a gente consome muita carne, carne de manhã, meio dia, noite. Aqui as casas, quando se faz uma casa, a primeira coisa que se faz é a churrasqueira. E eu quero te perguntar se um sintoma da expansão da consciência também é essa eliminação da carne. É uma pergunta muito boa. Eu passei, mais ou menos, somando os três períodos, mais de 35 anos sem comer carne. Nem carne, nem peixe, nem frango. Mas eu voltei a comer carne. E vou dizer por quê. O meu sangue é um sangue muito puro. Meu sangue é O negativo, fator RH negativo, fator DU negativo e recessivo negativo. Então, eu cheguei a um ponto em que a ausência do elemento animal, da carne, das enzimas, um monte de coisa, fazia com que eu botasse o pé no chão e sentisse dor até no meu couro cabeludo. e a minha pele começou a ficar entumecida, dura. E eu não sabia conviver com aquela dor. Era uma dor insuportável. E fui a vários médicos, ninguém nunca localizou nada. Depois eu descobri que tinha uma senhora que tinha o mesmo tipo de sangue que o meu, que chegou a ficar sem andar. e o médico disse a mim que eu ia ficar sem andar. Quando eu chegasse às 45, eu não andava mais. Eu achei que caiu as lágrimas, assim, sabe? E aí, não descobri o que era, né? Eu não descobri o que era de jeito nenhum. E aí, essa minha amiga, psicóloga, que estava acompanhando, estava dentro de um grupo de médicos que estava acompanhando essa mulher e ela foi bater em São Paulo para uma junta médica alternativa, inclusive, e terminaram fazendo todos os exames e descobriram que ela não comia carne há muito tempo, há mais de 30 anos também, e ela ficou sem andar de tantas dores que ela tinha no corpo e o caso dela foi carne, ela tinha que voltar a comer carne. E essa minha amiga falou para mim, você vai comer carne? Eu disse, não vou, eu não vou comer carne. E ela disse, você vai comer carne. Aí ela disse, deixa eu falar com a sua secretária. Aí já chamou a minha secretária e disse, olha, você vai comprar a parte branca do boi, que parece que, não sei se é a rocatra, não sei o que é, sei que é a parte clara, a carne clara do boi. Aí ela explicou bem direitinho a ela, minha secretária saiu felicíssima para o açúcar para comprar carne, que ela disse, graças a Deus essa mulher vai comer carne, porque eu fico na loucura para saber nada que eu vou dar de comer para essa mulher. E sabe, aí lá foi ela, mas parecia veneno. eu comi um bife engolhando, eu comi um bife desse negócio e uma hora depois os meus anéis que não entravam, fazia tempo, começaram a entrar nas minhas mãos e eu comecei a ficar sem sentir dor. Essa dor foi eliminando. Depois eu fui fazer suplementação de vitamina D, suplementação de magnésio, suplementação dessas coisas, né? Mas hoje eu como pelo menos duas vezes por semana eu como carne vermelha e também como carne branca. Eu só não como as alergias que eu desenvolvi muito fortes por conta da ausência da carne, que eu não posso comer carne de porco, porque eu fiquei com um nível de alergia altíssimo, mais de cinco pontos e o máximo são cinco pontos. Então tem muita coisa que eu não posso comer por conta da minha abstinência longa, né? Da restaura da carne. Mas o que se diz hoje em relação à alimentação das carnes é o seguinte, é que o animal não deve sofrer na hora do abate. Então é o sofrimento do animal que vai trazer toxinas para o seu organismo. E também a questão do confinamento dos animais, né? Os confinamentos, gestão de hormônios muito pesados. Ou seja, o animal ele é criado num nível de maltrato desde que ele nasce. Então o errado é isso, né? Então, eu inclusive estou fazendo uns módulos de alimentação, né? Chama alimentação bio. Eu comecei a semana passada e uma das coisas que o instrutor falou é isso. A história não é você ter abstinência total de carne vermelha, que eu falei para ele desse meu problema, né? E ele falou o seguinte, o ponto é você procurar um alimento que tenha um nível de toxicidade por conta da vida que ele levou, né? E ao mesmo tempo você precisa de abençoar aquela vida que você está se alimentando. Então aí você começa a equilibrar as coisas. Aí me lembrei do filme Avatar, né? Avatar, a moça na floresta, ela só mata o animal que vai comer. e assim mesmo ela abençoa o animal. Tem toda uma ritualística, né? Para matar o animal. Ela não pode matar mais do que vai comer, né? Para dar o equilíbrio para a natureza, né? E na natureza você vê que o mal Posso fazer um porémzinho, Mirtz? Mirtz, posso fazer um porém aqui? Eu que sou defensora do meio ambiente. Pode, pode. E o desmatamento para a criação de gado? Pode falar alguma coisa sobre isso? Depois eu quero fazer uma participaçãozinha. Tá bom? Olha, o desmatamento para gado, pelo que eu li, não é nos níveis que a imprensa fala. O que existe mais de desmatamento é para a venda de madeira ilegal e também para a grilagem de terras. Isso aí foi um levantamento do Greenpeace. Não, não. Tem muito desmatamento para a criação de gado, muita fazenda, eu tenho conhecimento disso. muita coisa no nosso país, mas muita, no Pantanal, na Amazônia, no Brasil inteiro. Isso é um grande problema também, assim, da produção de carne, né? É uma coisa que você tem que tocar também, que você tem que pensar. Aí, bom, vamos voltar à consciência. Tudo que você está falando aí é consciência. Vamos lá. Eu falei da outra vez para você, inclusive, da história da pesca predatória e da pesca normal. A pesca predatória é aquela pesca que não dá condições do cardume se renovar. Então, isso é pesca predatória. Da mesma maneira como existe a criação predatória de animais. Então, a questão da consciência é a questão do equilíbrio. Não é a questão de você deixar de comer, porque assim a gente vai viver de luz, né? Perfeito. A gente vai viver de luz, meditando, né? Tudo está no equilíbrio. Na consciência. Por exemplo, na Finlândia... É equilíbrio. Exatamente. Resumindo, né, Iri? Eu li que na Finlândia, inclusive em alguns países nórdicos ali, a criação de porcos ela foi denunciada, teve leis, leis nos países para evitar que eles fizessem o confinamento que estavam fazendo. Por exemplo, um porco chegava a uma largura assim e ele só tinha dois a três centímetros nas laterais para poder se movimentar. De tanto harmônio que ele recebia e era um confinamento mesmo, ele ficava preso ali. Quer dizer, é um sofrimento atroz, né, para o animal. Fora que eles ficavam totalmente desfigurados. Então, nesses países nórdicos, eu assisti um documentário, inclusive, e li alguns ensaios, artigos de pessoas de lá que falavam sobre isso. Inclusive, os criadores de porcos, eles não comiam aquela carne que eles cultivavam. Eles tinham um cercadinho onde botavam os porcos dele lá no cercadinho para comer aquele porco de cercadinho. mas aqueles outros que eles estavam lá em confinamento, eles não comiam, não. Ô, Mirtes, só a minha participação final. Para mim viver, alguma coisa tem que morrer. Se eu comer um pé de alface, aquele pé de alface morreu como um pé de alface. Então, é necessário que alguma coisa morra, então, para que eu viva? Enquanto a gente estiver num corpo de carbono, sim, né? Quando a gente conseguir viver num corpo de luz, aí a gente não vai precisar fazer isso, né? Mas enquanto a gente tiver num corpinho de carbono, a gente vai precisar de comer alguma coisa. Vai ter que comer grãos, vai ter que comer vegetais, vai ter que comer algum animal, né? Enquanto tiver corpo de carbono, enquanto a gente for muito matéria, quando a gente for sutilizando o corpo e transformar o corpo em corpo de luz, então, a gente vai ter um nível de materialidade, né? Segundo as escolas de mistério, o Adão Cadmon, o Adão Cadmon, ele tinha um corpo sutil, mas ele tinha materialidade, então, ele tinha um corpo de luz. Ele que perdeu o corpo de luz e a gente chegou nesse nível de mantelo que a gente está vivendo aqui, né? Mas a gente vai tender a voltar a ter um corpo de luz de novo, né? Inclusive, tem muitas, muitas escolas hermétricas que dizem que o Adão Cadmon, ele não foi criado na Terra, ele foi criado nos domínios intermediários, entre o céu e a Terra, e que ele tinha uma cor azulada, como o Avatar. Daí, porque Krishna é azulado, né? Fala em Avatar, o Nonato só está com a palavra. Nonato, você que fez uma pergunta aí no chat aí. Boa noite, Nonato. Seja bem-vindo, meu jovem, suas perguntas, suas considerações aí. Será que você está tratando do Avatar isso? Boa noite. Olha, esse assunto dá pano para as mangas, viu? A gente deixa de fazer muitas coisas por causa desse assunto, porque ele é muito intrigante, né? Excitante. É mangueira. São várias mangueiras. É verdade, é verdade, Dona Nádia. Eu não sou perguntas, e talvez até algumas, algumas observações, que eu julguei interessantes durante a apresentação, eu observei uma coisa em relação à sua exposição, né? Por exemplo, que é como se deixasse aí claro que, por exemplo, algumas coisas, mesmo na modernidade, precisam se manter como tradicionais. E eu vejo que, por exemplo, eu falo muito isso com o meu filho, com os meus alunos, a escrita, por exemplo, a escrita precisa ser praticada. Ah, mas tem os computadores, tablets, celulares, e eu fico pensando, quando você falou na Quarta Guerra Mundial, eu fico pensando se realmente houver uma hecatombe, alguma tragédia de proporções desumanas, nós vamos precisar da escrita novamente para nos reestruturarmos, nos reerguermos. Outra coisa que eu achei interessante, a relação que você falou entre ver e enxergar. realmente eu falo muito isso também com os alunos, é uma necessidade muito grande de você divisar isso, ou de você conjugar essa relação entre ver e enxergar, nem sempre quando você vê, você enxerga, até pelo mesmo, pela etimologia do verbo, enxergar, que é polêmica em relação à sua origem, mas é muito interessante. Isso me lembra também que aqui em Caxias há uma coisa interessante, assim que eu cheguei aqui eu fiquei intrigado porque usa-se o verbo olhar em relação ao verbo ver, como nós usamos no Piauí, olha aqui, o Piauí é logo aqui do lado, há 65, 70 quilômetros, mas uma vez o professor Dori Edson, em 2002, quando eu fiz o concurso para cá, fazia tempo que não nos víamos, e ele chegou e disse, poxa, não mato, em quanto tempo eu não te olho, aí eu falo, achei estranho, porque para nós olhar tem mais a ver com uma coisa mais demorada, mais pausada, aí o colega do lado disse, não, aqui se usa olhar no sentido de ver, nós dizemos, quanto tempo não vejo, coisa assim, mas eu achei interessante. Eu pus algumas coisas lá já no chat, a relação lá do Peter Bishop, do personagem, quando fala que a realidade, uma questão de percepção, isso lembra o mito da caverna, o que você acha? Tem algo a ver? Você consegue, você acha que isso tem alguma ligação? Eu achei muito boa a sua frase que disse que a melhor limpeza é não sujar, achei muito interessante. Quanto ao aspecto de comer carne, eu também já me questionei a isso, já parei um tempo de comer carne, me dei mal porque fiz de forma atabalhoada, sem nenhuma orientação específica e cheguei até a desmaiar por falta de nutrientes. Mas é muito polêmico isso. Depois desse filme Avatar, que depois eu fui procurar, ler os comentários, ler o livro, a própria ideologia do diretor, do Cameron, eu achei muito interessante. Engraçado que eu já fazia isso inconscientemente, essa coisa da valorização da natureza. meu pai morreu me pedindo perdão porque eu dizia muito isso para ele. Pai, isso tudo um dia pode acabar. Meu pai caçava, fazia vazante, que é um hábito que nós temos aqui no Nordeste, que é de certa forma condenável hoje para os aspectos ambientais. As vazantes destroem muitas vezes as margens dos rios aqui. Eu não sei se aí no Sul e no Sudeste vocês têm essas práticas, Alcino, mas aqui é uma prática que paulatinamente alguns ambientalistas estão tentando conscientizar, embora seja um negócio muito difícil. Realmente, eu vejo, eu vejo essas pesquisas também na ciência porque o homem passa a ter, segundo a ciência, pode ser que isso mude qualquer dia desses, o homem passa a ter um cérebro diferente, ele passa a ter uma convivência melhor com o consumo da carne. Eu não sei se vocês já leram isso em algum lugar. Eu hoje consumo carne também, mas procurando ao máximo evitar desperdício, eu brigo contra o desperdício, aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu brigo contra o desperdício, porque eu acho essa coisa que o Alcino falou, eu vejo isso como uma realidade, não tem jeito. Para que nós possamos viver, alguém, alguma coisa, algum ser tem que deixar de viver, infelizmente. Até nós conseguimos transformar em seres de luz, mas vai ser isso, né? Mas uma coisa, um tópico que eu gostaria que você comentasse seria essa frase do Bishop e o mito da caverna, Mitz. Obrigado. Todo filme, toda série de ficção científica, eles pegam muitos tratados, assim, dessas questões pontuais e colocam nos roteiros, né? Isso aí dá para você ver. Quando eu assisti, eu tive muita resistência para assistir, por exemplo, Matrix, né? Porque era um negócio de bala, um negócio de bala, só tem bala, 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 bala. Eu não quero ver esse negócio de bala, não. Aí um irmão meu chegou para mim, inclusive até evangélico, era, né? Hoje é católico, apostólico, romântico, vado de mérito, vado de bairro de braço. Aí ele chegou para mim e fez, você tem que assistir esse filme, esse negócio aí que você gosta de ver. Aí eu disse, tá bom, eu vou assistir. Aí eu peguei o filme e fui ver o filme. Quando eu assisti o filme, eu disse, esse cara estudou todos os tratados místicos possíveis para fazer esse filme. E até hoje ninguém sabe quem escreveu, né? Foi comprada, né? Foi comprada e ninguém sabe de quem, né? E ali você tem tudo, 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 tudo do mundo místico, ali dentro. Quer dizer, todos esses caras, quando eles fazem esses filmes, eles enxertam muita, muita coisa aí. Cada filme que você vê ou cada filme que eu vejo, tem coisas assim, incríveis. Alguém já assistiu o Doutor Estranho? O Doutor Estranho é incrível. É incrível. Ele coloca todo mundo místico ali naquele filme. Doutor Estranho. Os símbolos, todos os símbolos. A primeira coisa que aparece lá é o escudo de Melquisedeca. Puxa vida, olha o escudo de Melquisedeca quando está. Quer dizer, eles trazem tudo isso. São visionários, esses caras são visionários. não tem outra, não. Todos eles tratam dessas coisas, da filosofia, não só do mito da caverna, mas muitos outros tratados aí que tem de metafísica. É uma coisa assim, fantástica. É uma cabeça fantástica deles. Eu posso falar um pouquinho? Eu estou doida para falar, eu sou falastrona dessa. Ah, fala, fala. Como é que eu falo? É muito interessante a gente ver a realidade de cada um, a diferença de vida de cada um, do decorrer da vida desde que nasceu, nas buscas, e como tem pessoas que querem chegar no mesmo pensamento, na mesma situação e na mesma busca. No caso, hoje, o assunto é consciência. Eu tenho falado com a Mirtes, desde que a gente começou a fazer um programa chamado Transforme Ação, e eu já conhecia ela há muito tempo, de internet, desde o Conselho Planetário, Mirtes, tem, sei lá, 15 anos, mas a gente se conhecia online, e agora é que a gente está se conhecendo mais. E devagarzinho, tanto que ela me convidou aqui para esse grupo, já é a terceira vez que eu venho para isso.